Tantas palavras, meias palavras Nosso apartamento, um pedaço de saibor Me disse adeus pro espelho, como a cor Vai me estrear, me iluminar Toda essa cidade, como o céu de museu Seu corpo silenciou, todo o seu amor Às vezes você anda por aí Brincar de ser gregado, sonhar pra não morrer E quase sempre eu vivo em te deixar É só você sonhar Não é sem final Amor e dizer Põe o céu e vejo como é bom Verás estrelas na escuridão Espero que você tenha Pra saber Amor e dizer Põe o céu e vejo como é bom Verás estrelas na escuridão Espero que você tenha Pra sair meu amor Obrigado por todo o carinho pra vocês Viva Guarani Viva Guarani Obrigado meu carinho Viva Jato Brasileiro